E se as criaturas que acreditamos terem sumido nunca realmente desapareceram, assim como a Terra nunca foi plana? Se essas são as perguntas que te intrigam, fique atento, porque essas filmagens de animais supostamente extintos farão você questionar a realidade. Tigre-dentes de sabre Este vídeo apresenta dois tigres-dentes de sabre, uma espécie que se acreditava extinta após a Era do Gelo. Foi capturado por um morador em um local desconhecido. Esses grandes felinos se assemelham a tigres, mas com enormes presas afiadas. O vídeo gerou debates sobre se essas criaturas poderiam ter sobrevivido em áreas remotas ou se tudo não passa de um evento encenado. Se os tigres-dentes de sabre ainda existem, seria uma das descobertas mais impressionantes dos tempos modernos. Unicórnio branco Em uma impressionante filmagem das florestas da Escócia, um drone capturou o que parece ser um unicórnio. A princípio, a criatura parece um cavalo comum pastando na floresta, mas à medida que a câmera se aproxima, um chifre visível no centro de sua testa se torna claro. Talvez sua habilidade de se esconder explique por que raramente os vemos. Isso é a prova que muitas crianças estavam esperando. Filhote de dragão Um grupo de crianças encontrou um ovo gigante em um ninho de pássaro. Curiosas, levaram o ovo para casa, e quando ele finalmente eclodiu, uma estranha criatura emergiu, parecendo um filhote de dragão com pele reptiliana, asas de morcego e um rabo pontudo. Se for um dragão, as crianças ficaram surpresas, mas deveriam alertar as autoridades. Monstro misterioso Um homem vagando sozinho por uma floresta encontrou uma criatura misteriosa, com o rosto de um wombat e o corpo de um urso. Ele rapidamente gravou um vídeo, e muitos especularam se poderia ser uma espécie extinta ressurgindo. Velociraptor Um fotógrafo capturou imagens de um velociraptor em uma floresta. A criatura parecia ter saído direto da Era Jurássica. Se esses raptores ainda estão vivos, isso mudaria tudo o que sabemos sobre a extinção. Fênix Brilhante Uma família observou à noite uma ave sobre fios elétricos, que de repente começou a brilhar como se estivesse em chamas, e perseguia outra ave, possivelmente para caçá-la. Acredita-se que fosse uma fênix, um pássaro imortal que renasce das cinzas. Raposa de nove caudas Um grupo de amigos em uma floresta encontrou uma raposa de nove caudas, uma criatura lendária que irradiava uma luz sobrenatural enquanto se movia rapidamente entre as árvores. Tigre da Tasmânia Tilacine Esta filmagem rara mostra uma criatura que se acredita ser o Tigre da Tasmânia, extinto no século XX. Esse avistamento sugere que a espécie ainda pode existir, ou que alguém está escondendo esses animais do mundo. Dragão asiático Dois caçadores em uma floresta deserta encontraram um dragão massivo, semelhante aos descritos no folclore chinês, que parecia ter morrido recentemente. Tricerátopo Um trabalhador encontrou um tricerátopo em uma área remota e o carregou em uma caminhonete. O vídeo gerou debate sobre a possível sobrevivência de dinossauros. Mamute lanoso Um vídeo mostra uma família de férias se deparando com um enorme mamute lanoso, que se acreditava extinto durante a Era do Pleistoceno. A criatura, do tamanho de um elefante moderno, vagava pela paisagem. Diabo negro Uma família filmou uma criatura humanoide com asas de morcego em uma região montanhosa. Inicialmente acreditaram ser alguém fantasiado, mas logo perceberam que era algo sobrenatural. Inseto estranho Na Austrália, uma família encontrou um inseto enorme no banheiro, que parecia ser um híbrido entre uma aranha e um besouro, sugerindo uma espécie desconhecida ou rara. Sereia Sirin Um pescador capturou imagens de uma criatura semelhante a uma sereia monstruosa, reforçando os mitos sobre sereias que atraem humanos com suas vozes encantadoras. Chupacabra Um casal no Texas capturou uma criatura sem pelos, com grandes garras, que acreditavam ser o lendário chupacabra. Eles o prenderam e chamaram as autoridades, que rapidamente removeram a criatura sem fornecer detalhes. Ah não. Um homem, ao explorar uma floresta, encontrou uma pequena criatura de cerca de um metro de altura, que parecia estar fugindo de algo maior, possivelmente uma águia. Gárgula Uma filmagem mostra uma criatura semelhante a uma gárgula escalando o domo de uma igreja. Com sua aparência gótica e asas de morcego, muitos acreditam que possa ser uma figura guardiã do local.